Oh, menino, chora não! Vai se pôr pra chorar, chora com gosto Com gosto! Garçom, tira essa brega, troca esse CD Ela está chorando porque seu amor lhe deixou Garçom, foi a primeira vez que ela veio aqui Queria beber e até se divertir Mas quando essa música cantou O beijo dele veio na memória Ela lembrou de toda a sua história Estou cansada de ouvir Mas como eu sou amiga, tenho que escutar Não sei se ela ainda está carente Mas só quem sofre de saudade sente A dor que ela está sentindo A cada copo de bebida vai doendo mais Garçom, tira essa brega, troca esse CD Ela está chorando porque seu amor lhe deixou Garçom, foi a primeira vez que ela veio aqui Queria beber e até se divertir Mas quando essa música tocou O beijo dele veio na memória Ela lembrou de toda a sua história Estou cansada de ouvir Mas eu sou sua amiga, tenho que escutar Não sei se ela ainda está carente Mas só quem sofre de saudade sente A dor que ela está sentindo a cada copo de bebida vai doendo mais Garçom, tira essa brega, troca esse CD Ela está chorando porque seu amor lhe deixou Garçom, foi a primeira vez que ela veio aqui Queria beber e até se divertir Mas quando essa música tocou O sorriso se foi, a lágrima caiu O álcool fez efeito, o coração doeu no peito Aê! Aê!